O compositor inglês Gustav Holst nasceu em Cheltenham a 21 de setembro de 1874 e faleceu em Londres a 25 de maio de 1934. Hoje apresentaremos dele O Mensageiro das Nuvens, uma cantata escrita em 1913, seu álbum escrito. A peça foi composta entre 1905 e 1913, faz parte das obras indianas do compositor e foi baseada no poema épico Megaduta, escrita pelo poeta indiano Khalidasa. A tradução foi feita pelo próprio Holst, aproveitando uma tradução similar de R.W. Frazier, escrita no livro Silent Gods and Sun Stepped Lands. A peça se baseia no exílio do poeta da Índia Central, relatando uma mensagem de amor para sua esposa que ficou só. Ela apresenta grandes momentos de dança no decorrer da peça, simbolizando as danças das nuvens do Himalaia, passando pelos templos da Cidade Sagrada. Ao fim, entregam a mensagem, falando docemente ao adormecido ouvido da sua esposa. O Mensageiro das Nuvens, Opus 30, foi estreado em 4 de março de 1913, com a regência do compositor, com o coral da Sociedade de Londres, a New Symphony Orchestra e um contralto solista, recebendo várias críticas do público. Ou seja, a peça não foi bem aceita e Holst ficou tão desapontado, já que seu comentário na época era que esta era sua melhor composição. Isso antes dele escrever a mais famosa delas, que era Os Planetas. Ele caiu em depressão profunda por causa disso. Mas, por outro lado, ficou surpreso quando recebeu um presente de um fã anônimo para passar umas férias em Palma de Mallorca com seus amigos Clifford e Arnold Bax. A etérea abertura orquestral abre a obra com uma cena pastoral, mas o coro invoca a entrada num grande fortisco. O coral e a poderosa harmonia gloriosa da peça se faz evidente de imediato. O austero tema nas madeiras, juntamente com o solo de viola, acompanham a solista pelas econômicas harmonias do compositor. O movimento das nuvens nas montanhas do Himalaia descrevem, em um longo ostinato nos baixos, como uma procissão que acompanha a linha vocal do coro masculino, aparecendo como impressão de um canto de oração. A linha da neve nas montanhas abre uma nova janela com harmonias contrapontísticas. A harpa, junto com o glockenspiel, é a única nessa ascensão pelo orientalismo. A poderosa entrada do órgão em oito compassos no pedal de dor maior, os pedais, prepara para a entrada do coro, trazendo a mensagem do amor nos últimos compassos da peça, onde o mensageiro descreve a si próprio como portador do conforto espiritual em uma passagem que é usada por Holtz, em uma outra parte da sua mais famosa obra, Os Planetas, na parte do Vênus, o portador da paz. O Mensageiro das Nuvens é uma belíssima obra que contém a base da maturidade do estilo composicional de Holtz, mostrando o início de interessantes temas de interesse na poesia sânscrita. A obra foi injustamente esquecida, provavelmente pela péssima estreia. Apesar de tudo, nos apresenta o amor de Calidasa por sua esposa, ele que foi o mais importante poeta lírico indiano do século I d.C. Ouçamos então o Mensageiro das Nuvens, Op. 30, de Gustave Holtz, na interpretação da meso-soprano Della Jones, Coro e Orquestra Sinfônica de Londres, sobre a regência de Richard Hickox. Acesse o nosso site www.mesageiro.com.br Amém. 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 Amém.